Ei Nubis! Eu sou Maurício Fulcão! Eu sou a Tia Lu! E eu sou a Luluca! E você está no canal Família Nubis! Tia, hoje nós estamos com a Luluca para jogar Blocks Hunt! Isso aí! Eu também! E eu tô esperando muito nesse jogo, hein? Eu tô muito ansiosa! Vou ser três ou quatro partidas e eu vou ser duas e a Tia duas com a Luluca! Nice! Ah, então, olha só! Eu já vi esse que eu sou a Azuzinha, tio! Eu também sou a Azuzinho! Eu sou a Azuzinho! Eu já vou virar um chiclete desse daqui, tio! Nossa, o pessoal já tá virando tudo... Eu tenho tempo! 14! Meu Deus do Céu! Meu Deus do Céu! Aí, ó... Opa! Isso! É uma lixeira, tio? É, eu não sei! Não, tio! Não é, tio! Como que eu faço? Ai, tem que sair! Não, não, não! Ai, a pipoca! A pipoca! A pipoca! A pipoca! O suco! Como é que eu faço? Aqui! Atrás! Mexe! Vai, tio! Ai, clica com o botão! Ai, os stickers estão aí, tio! Ele vai te ver! Sai com isso, tio! Sai com isso, ele vai te pegar! Como é que eu faço? Não consigo me virar nada! Se você sair correndo e eles não te seguirem, ainda tem que continuar! Pegar! Vai, seu guia pegador! Agora, meu tio vai pegar todos os chifres! Agora, se prepare! Eu não tô olhando pra Luluca! Ah, ainda bem! Eu não tô olhando! Eu estou de juízo aqui! Eu não sei nem o que é pra apertar aqui! Onde que aperta? Aperta em cima, aperta embaixo, aperta do lado, tio! Aqui! Não olhe na minha tela, hein, tio! Não tô olhando, não tô olhando! E agora, gente? Opa! Bloquinhos aqui! Eita! Não tem só a Luluca, tá cheio de pandinhas disfarçadas! É verdade! Qual que eu tenho que pegar? É melhor! Tem várias! Ô, você conseguiu pegar alguém, tio? Não! Que burro! Dá zero pra eles! Mas deu raio! Deu raio? Não deu raio! Deu raio? Deu um raiozinho! Dá raio? Não, não! Então o batocinho de trás dá! Por isso que eu não consegui me esconder, entendeu? Esse aqui, ó! Aqui, ó! Três dias depois... Por isso que deu raio, ó! Aí, ó, viu? Agora foi! Agora foi! Agora foi! Será que é irreal? Não, peguei ninguém! Peguei ninguém! Eita! Eita, Luluca! Você vai entregar! Eu tô queimando você tem aqui! Ele viu? Mas eu acho que ele não viu! Tipo, eu acho que as pessoas não ganharam um quadro! Ih, a pipoca! Ah! Pipoca! 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 Refrigerante! Ai, eu tô nervosa! Deixa eu ver! O refrigerante eu acho que é alguém! Será? Será? Ah! Não! 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 Eita! Deixa eu ver! Deixa eu ver! Deixa eu ver! Não vou olhar sua tela! Eu não posso falar! Não vou olhar sua tela! Não vou olhar sua tela! Ah! Ah! Eu vou atrás! Ah! Você tá louca! Ai! Ai! O Miguelinho me viu, galera! Eu tô saindo correndo! Ai! 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 Faltam três! Faltam três! Faltam três! Faltam três! Faltam três! Olha! A pipoca não é, tio! A pipoca não é! Mas tem essas salas de... Esse óculos! Hum! Esse óculos no chão tá suspeito, né, tio? Não é! Não é! Não é! Gente, cadê? No banheiro? Não! Eles não foram pro banheiro, né, gente? Será que estão no banheiro? Será? 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 Então, então, então... Eu vou! Eu vou! Você vai, tio! Só eu aqui! Tudo bem? Vou dar raio! Olha! Opa! Eu disse... Os stickers não conseguiram todos! Eu sei que tinha uma bandinha que era pipoca porque estava andando... Tinha uma pipoca andando? Tinha uma pipoca! Tinha uma pipoca! Eu não podia falar, né, gente? Tinha uma pipoca lá! É verdade, né, gente? Intermission! Intermission! Agora... Eles vão escolher o mapa! Vai! Vai! Vai, tia! Vai, tia! Você tem que se esconder! Ah, eu já sei o que eu vou ser, galera! Vai embora! Eu não vou contar! Corre, tia! Corre! Tem tempo, viu, tia? Tem tempo! Dezoito segundos! Ah, dá tempo! Ah, eu já corri aqui, ó! É que eu não me transformei! É, né? Eu não me transformei! Ai, onze, onze! Eu já virei! Tinha, o que você achou do meu esconderijo? Olha só! Aperta o de trás, tia! O que traz? Aperta o O! Não quer ir! Não quer ir! Tem que aparecer um negocinho! Gente! Nossa! A tia é um chicletinho e a Luluca é uma pipoca! Gente, vocês estão vendo aquela pipoca lá na última cadeira de cima? Só eu! Só que é assim, ó! Tem duas caixinhas de chiclete! Qual será que eu leio? Que eu sou eu não lembro! Como? Você é a mesma! Eu sei qual que você é! Eu sei! Se você ficar com o André, eles vão te ver, tia! Não, eu não vou! Não, não se mexe! Eu não vou! Tem alguém vindo aqui! Tem alguém vindo! Tem alguém vindo! Porque eu tô vendo ali, ó! Eu toquei uma musiquinha! Olha ali! Eu toquei uma musiquinha! Nossa! Tia, não fica torta! Porque se você ficar torta... Olha lá! Olha lá! Olha lá! Passou! 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 Toquei música de novo! Porque eu sou Vida Louca Louca Viola! Vai! Vai! Vida Louca Louca! Como que você toca a música? Eu clico aqui, ó! Aqui? Pra cima! Aqui, ó! Isso! Ai! Para! Para! Vai! Parou! Não viu! Não viu! Não viu, tia! Não te viu! Ai! Estátula! Olha lá! Olha lá! A minha tia me dá louca louca vida também! Galera! Letícia! Ela sentiu o cheirinho da bala! Ai! Ai! Passou direto! Ai! 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 Vai embora! Vai embora! Não! Fica aí, tia! Fica aí, tia! Não se mexe! Não se mexe! Ah! Não! Tia! Fica aí! Fica aí! É injusto porque eu vi a matela na minha tia! Ai! 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 Não tem nada pra você, tia! Agora vai atrás dos pandinhos! Agora eu vou ter que ir atrás! Vai atrás! Agora eu vou ter que ir atrás! Ai! Todo mundo! Cuidado, tia! Cuidado! Por quê? Porque acaba o raio, viu? É verdade! Acabou o raio! Espera aí! É melhor ir nessa sala aqui! Aí! A Luca tá tentando pegar todo mundo ali, ó! Eu tô tentando! Ela tá na sala! É claro! Eu tô! Ela tava na sala! Eu vou lá! Tô tentando pegar todo mundo! Vai! Isso! Só tem uma pessoa! Não vai! Não vai! Eu acho que essa pessoa minha deve ser muito profissional! É! Eu tenho certeza! Eu acho que essa que tá no chão, hein! Esse aqui? É! Não é, tio! Não é? Ó! Eu vou dar choquinha em tudo! Aí, ó! No chão, tia! Isso! Não, não! Nesse aí, não! Ah! Aí! Eu achei! Eu achei! 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 Parabéns! 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 Agora! Agora você já sabe como é o jogo, tia! Eu já sei! Agora você já sabe! Eu vou de novo? Vai de novo! Vai de novo! Ó! Então agora vamos ter uma missão! Hum! Sabe qual é a nossa missão agora, tia? Se a gente for escondedora, a gente tem que ficar até o final escondida! Vamos tentar! Vamos tentar! Até o final! Exatamente! Então a gente tem que ser uma escondedora, umas escondedoras muito boas! Vamos lá! Vai! Tá no intermission já! Já tá no intermission! Será que a gente vai conseguir? Eu acho que você vai ser vermelha, Lu! É? Será? Eu acho que você vai ser apegadora! É! Talvez eu seja apegadora, gente! Buscadora! Isso mesmo! Buscadora! Buscadora! E a tia, ela vai ser a eliminada! Tó, 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 tó! Ó, tá, gente! Assim, não veja! Não, não, não! Brincadeira! É brincadeira, tia! Você vai ser a escondedora! Eu vou tentar ser! E a Lu vai ser a escondedora também! Se eu for escondedora, eu vou ter essa missão! Se eu for a procuradora, eu vou ter uma missão também! Que é ganhar! 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 Vai começar, tia! Vai começar! Vai começar! Vai começar! Ó, ó, ó! E eu sou, e eu sou, e eu sou! Eu sou, 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 eu sou! Tia, eu prometo que eu não vou olhar nas patéticas! Você tem que se esconder, tia! Vai! Vai, tia! Bora! Bora! Já vamos dando um tempinho aqui pro pessoal! Esse aqui é legal! Sabe por quê? Hã? Porque, ó! É grande edifício! Vai, tia! Vai! Vai! Vai chegar perto! Põe na câmera de primeira pessoa e clica! É aqui, ó! Isso! Tá bom! Mira pro negócio e aperta esse aqui de trás, ó! Ui! É esse! É aí! 4, 3, 2, 2, 3! Agora você tá ali no chão, tá vendo? Fui, fui, fui! Fica aí! Eu acho que... Opa! Já vi uma caneca saindo correndo, hein! Ih, não! Ela tá vendo, tia! Olha ela lá! Não é minha tia, não! A caneca correndo! Ela tá lá! Ela tá lá! Não! Não se mexe, tia! Não se mexe, tia! Opa! Não se mexe! Pegou! 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 Tia, que correndo no chão, hein! Essa careninha! Vai, vai! Vai dar choque nela! Vai dar choque! Ah! Pegaram você! Pegaram você! Ah, eu achei que ninguém ia! Aí, aí! Já começa a dar choque! Começa a dar choque pra descobrir! Que isso! Pessoal! Tá muito bom! Tia, lá onde você tava, teve um pandinha que se escondeu naquela! É, né! Será que... Será que a gente já foi encontrar? Ó, eu tava com uma... Ó, a xicrinha correndo aqui! É, então! É aqui, ó! bem aí bem aí algum lugar eu acho que esse negocinho verde aí ó eu acho que é o óleo mexeu você viu mexeu tem que descer tem que descer não dá para fazer o alto mira para ele e aperta esse aqui de trás falei para a gente agora vai pegar aí vai vai porque não vai dar o raio eu acho que ó tem mais eu acho que ó tem mais só essas lanterninhas então então muito aqui dentro aqui desse lado que gente será que é será que essa lanterna é ela tá suspeita tá suspeita tem duas lanterna correndo mais uma correndo mais uma vai 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 tia aqui pega eles gente só tem duas tem 51 segundos ai gente olha vamos ganhar galera que eu falei para vocês hein eu tô aqui na torcida tô aqui na cola da lulu aqui ó mas essas fogueirinhas também dá para ser né não é isso não é não é não é não não se mexeu ai 30 segundos galera ai mas ninguém foi no banquinho né o banquinho não é o choquinho vai que tem 22 vai datar 22 vai 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 é isso gente a minha mutação não descanso ah tá aí Paris olha praleta ninguém vai jogar a Maria Ana eu não né daria a Rosiva calendário também 17 os ditores Parabéns, parabéns E aí agora? Sua vez tio Minha vez Sua azul, sua azul Quem será? Eu sou de novo procuradora Procuradora você? Eu sou procuradora Tio, é cama, cobertor, lençol, é bichinho de pelúcia Eu vou transformar em bichinho de pelúcia Hoje você está me contando, eu sou procuradora Tio, não pode falar Entendi Como é que não vai aqui? Ih, já virou Já virou Oi galera E agora? Vou procurar Você pode ficar em outro lugar, você sabe Eu sei, mas eu vou ficar aqui Porque se vier eu pulo Já achei o miguelinho prato por aqui Miguelinho prato? O miguelinho prato Olha assim Bandinha, você fazer um prato é muito fácil O miguelinho virou um prato E eu achei o miguelinho prato Oi Refeitório Não pode falar onde eu estou, hein tia Vou falar Não pode falar onde eu estou Olha a caneca, outro prato Eu estou procurando aqui, entendeu? Nós estamos vendo os pratos É verdade Olha o miguelinho, mais um miguelinho prato Pegaram, pegaram Olha aqui, miguelinho prato Três procuradores Três procuradores e... E agora? Oito esconder... Oito que estão se escondendo Gente, tem dois minutos e tem muito tempo ainda Tem muito tempo, dá pra procurar Ai, ai galera Já começa a ficar nervosa Não fique, não fique, não fique Você vai bem Eu acho que não tem mais aí no refeitório Aham Sim É, eu também acho que aqui não tem Eu estou andando assim em cima da mesa Porque é uma dica Se vocês forem isso Procurador Quando você... Passa por cima ele se mexe É, exatamente Você percebeu isso? Eu tinha percebido Quando a tia passou por cima eu percebi isso Isso aí Cuidado Eita, tio Moel, moel, moel Morreu, tio Não Não O tio é esperto E vai danando pro curador Isso aí, tio Dá um drible nele Vai, vai que eu pulo Eu pulo Olha, olha, olha Tio, isso, isso Olha lá, olha Ele achou que... Olha lá Ele dá um raio Eita, esses miguelinhos lindos Que devem entrar debaixo da cama, né, tio Olha lá, olha lá Não dá pra entrar embaixo da cama, tio Dá, isso dá Ai, disfarça com o outro, isso É, ai Eita, tio Eu acho que o amigo também é, tio Será que é? Ah, eu acho que é Será que é? Ai, galera Eita, Eita Eita, Lu Puxa Me pegaram Me pegaram Mas agora eu vou Agora eu vou Quem foi que tu pegou? Me pegaram Eu não sei quem foi Que será, tio? Eu era um urso de periça Ah, tá Não fui eu, então Não Não, não foi você Não fui eu, tio Agora ele quer pegar todo o urso Me ajuda aí, hein, tio Eita, Lu Eu tô indo aí, eu tô indo aí Não tem ninguém Eu planta, gente Ninguém é planta? Ninguém é planta? Ninguém tem seu pé de couve Meu Deus E nem o pé de alface Então vamos ver nos quartos aqui agora Vamos ver, vamos ver, vamos ver Ai Opa, deixa eu ver Eu acho que no refeitório eu vi com a panela Ah Aaaaaaah Aaaaaah Ué, 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 ué Ué, ué Acho que eu preciso treinar mais, viu Eu também acho que eu preciso treinar mais Eu não tô sem bola nem como procuradora e nem como escondadora, gente Eu preciso treinar mais Eu vou noob, noob, noob em procuradores Faz parte, tia Faz parte, mas sabe o que que é importante? Eu sei É participar, tia E é o XG, divertido É isso aí Que delícia Eu adorei jogar com vocês E foi a primeira vez que eu joguei aqui no canal com a minha tia É verdade E eu adorei demais A gente tem que jogar mais vezes de um time Sim, agora a gente vai esperar você lá no nosso cenário A gente sempre fala isso, gente, mas dessa vez é verdade Dessa vez eu vou pra lá gravar no cenário de vocês E esse foi mais um vídeo do nosso canal Espero que vocês tenham gostado Lembrando, se você ainda não é inscrito Já se inscreve e ativa o sininho de notificações Pra não perder os próximos vídeos Isso aí, gente Já aproveita também e deixa o Nube like Pra saber que vocês gostaram E continuar trazendo a Luluca aqui Isso aí Amo Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau